Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 184.2 de 2021, autor deputado Jean Kuma. Projeto de lei 281.2 de 2020, autor deputado Ivan Nats. Votação da redação final do projeto de lei 216.4 de 2021, autor deputado Márcio Machado, altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a semana de conscientização sobre a trombofilia. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único. Eu vou pedir a vossas excelências, senhores líderes, para fazer uma inversão de pauta. E, se assim vocês entenderem, nós temos cinco projetos extra-pauta e todos eles referem-se a doação de imóveis. É o projeto de lei 245.9 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Botuverá. Projeto de lei 296.9 de 2021, governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ascurra. Projeto de lei 2.99.1 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Tubarão. PL 301.0 de 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 3º da lei 17.434 de 2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Ituporanga. E o PL 327.0 de 2021, autor governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Correia Pinto. Se vocês, senhores líderes, concordarem, nós votaremos essas matérias extra-pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Ismael dos Santos. Naturalmente concordando, mas apenas pedindo a sua deferência para citar aqui a presença do vereador Gabriel, da Câmara de Vereadores de Larges, que abrilhenta a nossa sessão nesta tarde. Obrigado. Seja bem-vindo, vereador Gabriel. Não havendo nenhuma objeção dos senhores líderes, passamos à discussão e votação do projeto de lei 245.9 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a sessão de imóvel no município de Botuverá, pareceres favoráveis das comissões, comissões de finanças, comissão de Constituição e Justiça e comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 296.9 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a sessão de uso de imóveis no município de Ascurra, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 301.0 de 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 3º da lei 17.434.0 de 2017, que autoriza a doação de imóveis no município de Ituporanga, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 327.0 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a doação de imóveis no município de Correia Pinto, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Vamos continuar com a inversão da ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 630, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca de manutenção e melhorias sendo realizadas nas rodovias SC 477 e SC 417. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 631, autor deputado Luciano Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil, informações acerca da prorrogação de mandatos de direção escolar que estão previstos para terminar em dezembro de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 806, autor deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura pela instalação de proteções na terceira faixa da rodovia BR-282, no Distrito de Índios, no município de Lages. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, os nobres colegas deputados, deputadas, quem nos assiste nos canais respectivos. Foi feita uma terceira faixa no Distrito de Índios, na cidade de Lages, onde ficou muito boa, deu fluidez na trafegabilidade, mas, infelizmente, o DENIT, até a presente data, ele não colocou um guarda-reio, não colocou estrutura, vários carros já caíram numa cratera que tem ali, trazendo prejuízos, tanto para o patrimônio das pessoas, também, oxalá que não venha nenhum prejuízo em relação à saúde das pessoas, até ele podendo levar a óbito. Haja vista que tem umas partes bem perigosas. Então, já foi solicitado para o DENIT, estou continuando com esses pedidos para que a gente realmente possa ter uma estrutura adequada na terceira faixa, Distrito de Índios, BR-282, para que os nobres deputados possam se localizar no trevo que vai para Palmeira, Otacílio Costa, SC-114, e, quando você dá continuidade na 2.2, indo até Lages, ali naquele trecho, realmente está muito perigoso. Então, eu peço a vênia aos nobres deputados para que a gente possa aprovar a moção legislativa. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 807, autor, deputado Silvio Drevec, apelando ao diretor-geral do DENIT pela sinalização das obras da rodovia BR-280, trecho compreendido entre os municípios de Canoinhas e Porto União, em discussão. Com a palavra, deputado Silvio Drevec. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, colegas deputados, colegas deputadas, o trecho da rodovia BR-280 de Canoinhas a Porto União está em recuperação de muitos trechos, com pavimentação. O grande problema é a falta de sinalização. Infelizmente, não há sinalização adequada. À noite, vários acidentes ocorrendo por falta de sinalização, ou seja, quando você tira a sinalização horizontal, você não tem referência, principalmente à noite e principalmente em dias de chuva. Então, o apelo que nós fazemos, agradecemos a recuperação da rodovia, mas que o DENIT tome as precauções, junto à empresa que está fazendo essas obras de recuperação, para que mantenha uma sinalização adequada, porque o usuário, ou seja, o motorista, chega em determinado ponto que ele não tem direção nenhuma, não tem aonde, não tem referência e o risco de acidente tem sido eminente, além de poder causar acidentes graves, até com lesões ou até mais grave ainda. Então, senhor presidente, o nosso apelo é para que o DENIT tome providência nesta sinalização nas obras que estão sendo realizadas de recuperação e peço o voto dos nossos colegas deputados para aprovação desta moção. É isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 808, doutor deputado José Milton Schaeffer, manifestando aos familiares do senhor Gilberto Moraes, pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Moção 809, doutor deputado Mauro de Nadal, manifestando ao presidente do Senado, apoio ao projeto de lei 2022-2019, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista, em trâmito no Senado Federal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimentos, requerimento 1666, doutor deputado Márcio Machado, solicitando às empresas telefônicas a instalação de uma antena de telefonia móvel, na comunidade de São Sebastião, em Lages, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 15 minutos. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão. Havendo cônus regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 245.9.2021, autoriza a sessão de imóvel no município de Botuverá. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 296.9.2021, autoriza a sessão de uso de imóvel no município de imóvel no município de Ascurra. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 301.0.2021, altera o artigo 3º da lei 17.434.2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Ituporanga. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 327.0.2021, autoriza a doação de imóvel no município de Correia Pinto. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Peço a assessoria que abra o painel para que possamos fazer a verificação de quórum. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Nós estamos com o quórum bem apertado para apreciação dos vetos. Consulto os senhores líderes se insistem em mantermos a pauta ou se passamos para a semana que vem, para terça-feira. Eu, senhor presidente, mantenho a pauta. Mantenho a pauta. Manter a pauta, senhor presidente, por favor. Presidente, como não tem nenhum líder do PL aqui, fora o deputado Ivan Artes, eu peço para transferir a pauta. Já disse que eu sou... Nós não temos consenso já. Tem que manter a pauta. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 463 de 2020, autor governo do Estado. Veto total ao PL 82 de 2019, da autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei nº 7.543, de 1988, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e de Outras Providências, para aumentar o percentual destinado à manutenção e conservação da malha viária estadual de 10% para 30%, para ser da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado João Amin. Em discussão. Com a palavra o autor do projeto, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a quem nos acompanha. Na verdade, esse é um projeto que já está tramitando nessa casa há um bom tempo, desde o início da legislatura. E ocorre que, do imposto sobre o automóvel, o IPVA, que nós pagamos todo ano, 50% desse recurso volta para os municípios. E 50% desse recurso vai para o Estado de Santa Catarina fazer as melhorias por onde os veículos transitam, que são as rodovias. Ocorre que nós estamos falando que, destes 50% que vão para o Estado, 30% do valor o Estado deveria investir nas rodovias estaduais, mas o que não acontece nos dias de hoje, por esse motivo, é que nós estamos com as rodovias nas situações em que elas estão. Então, nada mais justo do que parte do recurso que é arrecadado com o imposto do automóvel ser aplicado nas rodovias por onde passam os automóveis. Essa foi uma lei que foi feita pelo deputado Cobalchini, de 10%, foi aprovada por esta casa, foi sancionada pelo governador, foi o governador anterior, foi o Colombo, foi o governador Colombo, ela está em vigor, nós só estamos alterando o percentual para dizer que o governo tem que investir mais do que ele arrecada com o imposto do combustível. Nos dados do ano passado, o governo arrecadava, num total, 1 bilhão e 800 milhões com o IPVA. 900 milhões são transferidos automaticamente para os municípios e 900 milhões ficam com o governo do Estado. Nós estamos dizendo que, dos 900 milhões, apenas 300 milhões poderia ser obrigação do governo investir nas rodovias. nada mais justo, justamente pela situação das rodovias e para fazer jus ao imposto que é pago pelo cidadão, no pagar o imposto do automóvel, ser investido o recurso onde os automóveis trafegam. Por isso que também a Comissão de Constituição e Justiça entendeu pela rejeição ao veto, pela derrubada do veto, e é o que eu peço aos nobres deputados. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o líder de governo, o deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto, a emenda que o deputado Fabiano coloca ao projeto, ele, claro que se reveste, como ele disse, já é um projeto anterior, num período em que realmente o Estado investia muito poucos recursos na manutenção de rodovias, o contrário do que está acontecendo no momento, muito maior do que a arrecadação total do próprio IPVA. O problema do projeto, ele propõe alterar a Lei nº 7.543, que já que destina 10% do produto de arrecadação do IPVA para manutenção de rodovias para fixar em 30%, com obrigatoriedade e previsão na lei orçamentária. Bom, o governador vetou esse projeto totalmente, considerando dois argumentos. O primeiro, primeiro que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, legislar sobre matéria de caráter orçamentário financeiro. Financeiro, não tem como vincular receitas. Imagina se uma Câmara de Vereadores vincula todo o IPTU para um determinado fim. Como que o prefeito vai poder cumprir com outras obrigações? Da mesma forma, no Poder Executivo Estadual e Federal. Além disso, o projeto de lei, ele contraria o princípio, novamente, da não vinculação de impostos. Isso tudo está previsto no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual. São vedados a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa. Claro que, ressalvados aí a questão dos poderes, o próprio Superior Tribunal Federal, o STF, suspendeu uma PEC de iniciativa parlamentar que vinculava receita de impostos a investimentos e programas no desenvolvimento da agricultura, pecuária e abastecimento. Aqui mesmo, de Santa Catarina, a ADI 1.759, com a mesma finalidade, só que para a agricultura. Foi considerado inconstitucional. A vinculação por dotação orçamentária de parte da receita corrente do Estado a programas de desenvolvimento, naquele caso ligado à agricultura e à pecuária. Então, senhoras e senhores, respeitando aqui a relatoria e o voto proferido na Comissão de Constituição e Justiça, não se pode contrariar uma decisão sobre constitucionalidade já emanada pelo Superior Tribunal Federal. Principalmente nós aqui, que somos uma casa de leis. E, obviamente, que hoje os programas de recuperação de rodovias implantados em parceria com os municípios catarinenses pelo governo do Estado têm equacionado esta preocupação do deputado Fabiano da Luz, que realmente é pertinente, mas o caminho para solucionar esse problema não é através desse projeto de lei. O mérito da ideia do deputado Fabiano é importante. O Estado tem buscado fazer a manutenção em parceria com as associações de municípios e também com recursos próprios. Só que este caminho da legislação, ele é inconstitucional e essa casa de leis não pode coadunar com esse projeto. Por isso que eu peço voto 1, manutenção do veto, para que a gente possa cumprir a legislação em vigor. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, meu voto será 1. Eu irei apoiar a manutenção do veto, que pese a boa intenção do deputado Fabiano, que está muito correto. Nós temos 6 mil quilômetros de malha rodoviária em Santa Catarina e nós não recebemos os recursos adequados. Nós não temos a manutenção adequada. Basta rodar por Santa Catarina, que nós percebemos isso, que nós, ao invés de conservarmos, nós estamos deixando nossas rodovias se degradarem para então termos que recuperá-las mais tarde. Nós precisamos, sim, de investimento, mas acredito que isso não pode ser feito realmente através de um projeto de lei inconstitucional. Entretanto, o que o deputado Fabiano fez, ele fez apenas a elevação de uma alíquota que já estava prevista em lei. Na minha opinião, o que o deputado Fabiano fez nem seria a inconstitucionalidade mais marcante no fato aqui, mas o governo deveria questionar a inconstitucionalidade da própria lei, porque o que o deputado fez foi apenas uma alteração no percentual. Mas, então, usando os argumentos que o próprio líder trouxe para a gente, então o governo deveria questionar a constitucionalidade da própria lei, porque a lei em vigor, ela estabelece 10% de vinculação. O que o deputado Fabiano fez foi apenas elevar para 30%. Usando os argumentos que foram nos trazidos aqui nesse plenário, então, a própria lei é inconstitucional. Entretanto, o governo nunca pediu a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Então, o governo aceitou até agora esse projeto de lei. E esse, na minha opinião, que é o erro principal. Na minha opinião, o que o deputado Fabiano fez teve uma excelente intenção, inclusive. Mas meu voto é um, porque, na minha opinião, o projeto inteiro é inconstitucional à sua origem. Para discutir com a palavra o deputado doutor Vicente Caroprezo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é louvável também a iniciativa do deputado Fabiano da Luz, tendo em vista muitos trechos ainda da malha rodoviária estadual estarem em uma situação difícil. Porém, depois de 2019, essa realidade vem mudando a passos largos. E todo o recurso que está sendo usado para reparação, operação tapa-buraco e reconstituição de rodovias, só esse quesito, esse item orçamentário, já dá mais do que quatro vezes o que era aplicado anteriormente. Portanto, o governo tem visto, sim, a manutenção das rodovias. Acontece que muitas rodovias nem manutenção mais precisa. E, em cima disso, o governo tem feito inúmeras, inúmeras ações espalhadas no Estado de restaurar a oração de rodovias. Então, eu vejo com preocupação, apesar da inconstitucionalidade, vejo com preocupação mais vinculação de receita. Acho que tira da mão do executor, do executivo, a possibilidade de alocar recursos à medida que vão acontecendo as prioridades. Portanto, senhor presidente, eu encaminho o voto 1, mesmo que seja louvável a atitude e a iniciativa do deputado Fabiano da Luz. PSDB, vota 1, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito e voto. Quem vota 1, mantém o veto. Quem vota 2, rejeita o veto. Para encaminhamento de voto, senhor presidente. Encaminhamento de voto, deputado Oswaldo Santos. PSDB encaminha 2. PSDB encaminha voto 2. Cante o pedido do 271, eu peço voto 2. Partido dos Trabalhadores encaminha voto 2. Presidente, só encaminhar voto 1 da manutenção do veto. E de governo encaminha voto 1, manutenção do veto. Com o voto, deputado Von Ney Weber. Estou votando, senhor presidente. Consulto, senhoras e senhores deputados, se todos exerceram seu direito e dê voto. Encerrada a votação, colhe o resultado. 13 votos sim, 10 votos não, uma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 604, 2021. Autor, governo do Estado. Veto total ao PL 222, 2020, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro e outros, que instituiu o programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais em decorrência do Estado de calamidade pública declarado em virtude da pandemia da Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Milton Obos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito e dê voto. Encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. O atual projeto foi vetado, contudo, o conteúdo dele foi adotado pelo governo já em um dos projetos sobre prefis e também no outro projeto que está chegando aqui, a Casa, que também prevê refinanciamento de débitos fiscais com Santa Catarina, de maneira que vem pelo Poder Executivo, sem nenhuma inconstitucionalidade. Então, o veto torna, porque esse projeto já está sendo atendido por dois outros projetos de origem governamental, portanto, além dele ter também algumas inconstitucionalidades, mas tendo em vista que o seu objeto, seu objetivo está sendo atendido, já em função da Lei nº 18.165, que criou o prefis, o atual projeto do deputado Vampiro, ele perde aí o seu objeto e, por isso, justifica aqui a manutenção do veto. Está bom, gente? Voto 1. Para discutir, o veto, a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a V. Exª, ratificando votos de apreço e estima. É importante ratificar aqui que o refis ou prefis encaminhado pelo governo do Estado, ora aprovado em vigência no Estado de Santa Catarina, ele não é tão abrangente como esse projeto que foi construído pelos líderes, estava o secretário Paulo Eli da Fazenda, em que, infelizmente, o governo do Estado vetou, deputado José Milton Schaefer. O projeto, ora aprovado, na Assembleia, ele beneficia quem... ele contribui, né? Para quem está devendo, de março a dezembro. E esse projeto, ora em tela, ele pega todos os débitos que alguém está devendo e possa honrar seus compromissos com o Estado. Então, a partir deste entendimento, eu vou votar pela derrubada do veto, uma vez que muitos estavam esperando por esse prefis, e quando o governo manda, manda muito inseguro, manda muito pequeno em relação ao que o povo deveria receber, tanto nos débitos do IPVA, ICMS, enfim, todos os débitos correlatos ao governo do Estado. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento de voto, consulto, senhoras e senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Deputado Bruno. Deputado Rodrigo, minuto. Encerrada a votação, qual é o resultado? 20 votos, sim. 3 votos, não. Nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 677-2021, autor, governo do Estado. Veto total ao PL 274-2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica da rede pública do Estado de Santa Catarina, devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela manutenção do veto, relator, deputado Coronel Mocelin. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Peço apoio... Consulto, V. Exª, se podemos abrir o painel para que os deputados possam exercer o seu direito de voto. Por favor. Peço a assessoria que abra o painel. Sr. presidente, eu peço o apoio dos nobres deputados, para que a gente possa derrubar o veto, uma vez que passou pela CCJ, passou pelas comissões temáticas, não é nenhum vício de inconstitucionalidade. O que nós queremos é garantir que o Estado tenha uma boa ação com o dinheiro público. Muitas vezes nós percebemos que, quando foram comprados uniformes, foi paralela, podemos fazer uma analogia, deputado Silvio Drevick, como os caíques. De norte a sul, os caíques foram instalados, mas na minha região, como é fria, ficou algo realmente que os prefeitos, ou eles colocavam uma nova estrutura, ou colocavam um vidro, ou colocavam paredes, porque eles eram abertos, o conceito era aberto. A mesma coisa acontece com os uniformes escolares. Então, quando o governo compra uniforme para os 295 municípios, sem respeitar a questão climática, aí nós entramos numa seara complicada. Por isso que o projeto foi apresentado, foi votado, o governador vetou, e ele anunciou a compra de uniformes, o presidente Mauro de Nadal, ele anunciou a compra, mas com esse regulamento legal, esse dispositivo legal, ele vai poder comprar característico, porque aqui, no litoral, não precisa ser, por exemplo, ter uma jaqueta, como em Lages precisa ter uma jaqueta. Então, às vezes, só com o moletom, ele já vai poder cumprir com essa benese que ele está trazendo para os estudantes. Então, por isso, eu peço o voto 2 para que a gente possa derrubar o veto. Obrigado. Presidente, para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, o governo vem fazendo pesado investimento na educação, essa semana, inclusive, lançando um programa governamental por uma determinação do governador Moisés, de uma bolsa, para os alunos carentes da rede estadual poder cursar. E, obviamente, que a preocupação do deputado Márcio, ela não encontra uma guarida na legislação, porque o projeto prevê a obrigatoriedade do fornecimento de uniformes de acordo com o clima de cada município ou região do Estado. Imagina agora, cada cidade, nós vamos ter que fazer uma licitação de acordo com a média da temperatura, do regime de chuvas, para poder fornecer o uniforme adequado e cumprir o que propõe a legislação, que no mérito todos estamos de acordo, mas é pouco execuível. Por isso, o projeto foi totalmente vetado, pois, ao prever a obrigatoriedade do Poder Executivo fornecer uniforme escolar compatível com o clima de cada município ou região do Estado, criando aí novas atribuições à administração pública e promovendo significativo aumento de despesas. Padece também de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo legislar sobre organização e funcionamento da administração pública e da inconstitucionalidade material, dado que contraria o princípio da independência. Temos aqui um exemplo do município de Camboriú, aqui em Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou um projeto e depois a uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 3003 do município de Camboriú, que também instituía o fornecimento gratuito de uniforme escolar aos alunos matriculados e o STF acabou apoiando essa ação de inconstitucionalidade vetando o projeto. Portanto, baseado nesses fatos, é que eu peço voto 1 e, obviamente, que o Estado vai investir em uniforme da rede estadual da maneira que for adequada, mas não dá para cumprir o que está previsto aqui, pela inconstitucionalidade e por também gerar despesa ao Poder Executivo. Consulto os senhores e senhoras deputadas se todos exerceram o seu direito de voto. Só encaminhamento de voto, presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra do deputado Márcio Machado. Novo presidente, só para deixar bem claro aos colegas, deputado José Milton Schaeffer, deixa eu ler o artigo primeiro. É obrigatório, vírgula, quando fornecido uniforme escolar pelo Poder Público Estadual seja compatível com o clima de cada município ou região do Estado. Então, o que nós queremos aqui é que os iguais sejam tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual. Esse é o princípio da astronomia. Então, quando a minha região é fria, se você comprar numa licitação uniforme para os 295 municípios que não obrigam o Estado a comprar, quando comprar, compre característico para cada clima. aí compra uma jaqueta. Isto é respeitar o dinheiro público, porque quem mora no litoral não vai usar uma jaqueta, porque aqui com uma blusa de manga, um moletom, o estudante vai para a sala de aula, vai para o colégio, mas lá, se não tiver uma jaqueta forte, uma jaqueta que venha a ter condições para ele poder ir para a escola, ele não... Então, o Estado, ele deixa de contribuir e rompe os princípios da Constituição, no artigo 37, que é a eficiência do dinheiro público. Nós temos lá o limpe, legalidade, impessoalidade, eficiência, e a eficiência deve prevalecer quando compra uma licitação. Vale ressaltar que o governo apresenta também a questão do crédito para o estudante. Parabéns, muito bom, isso é muito importante, a gente fica muito grato com isso, todo o aluno fica grato com isso, mas agora o projeto é importante ressaltar para não deixar nenhuma dúvida no ar. Obrigado. É, para mim. Senhor presidente, gostaria de um minuto para discutir. Eu não queria... Para encaminhamento de voto, então, deputado, nós estamos em votação. Eu realmente, eu não queria nem muito me envolver, mas assim, a ex-prefeita que grita dentro de mim do litoral não pode deixar de se manifestar. Eu tenho muita empatia pelas causas que o deputado Márcio defende, eu não discuto as suas melhores intenções, mas eu preciso dizer para vocês que no litoral faz frio. Eu preciso dizer para vocês que o uniforme que uma criança para ir para a escola tem que conter o uniforme de verão para os dias quentes e precisa ter o dia frio, de inverno. Como prefeita, nós sempre compramos o moletom bem grosso, bem adensado, porque a gente precisa da jaqueta, porque a gente tem dias, incrivelmente no litoral, a gente tem dias de três graus. Então, o uniforme escolar para o estado de Santa Catarina precisa conter o uniforme de verão, de educação física e precisa ter o uniforme de frio, porque em todo o estado nós temos diferenças climáticas de calor e de frio também. Eu entendo a iniciativa do Márcio, que é premiar o valor da criança na educação, eu não queria me manifestar por causa disso, porque eu conheço as suas intenções, mas eu também conheço a realidade escolar de todas as nossas regiões e exerci esse ato como prefeito. Por isso, eu quero aqui insistir que a compra global do uniforme escolar, ela sai muito mais em conta para o estado e ela precisa premiar todas as estações no ano em todas as regiões. Obrigada, senhor presidente. Como vota a deputada Catarina Campanholo Galvão? Já registrei meu voto, presidente. Cerrada a votação com o resultado. 16 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1665, 1667 e 1678. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1971 a 1980. Esta presidência, neste momento, suspende a presente sessão para que, pelo tempo de até 10 minutos, o senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Dionéi Tonetti, faça uso da palavra para falar acerca do tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas referente às campanhas alusivas à Semana Nacional do Trânsito. Está suspensa a presente sessão. Peço assessoria para que conduza o comandante até os microfones do plenário. Tudo bem? Sr. Presidente, com a sua permissão, darei início, cumprimentando o senhor presidente Erneus de Nadal. Tomo a liberdade de estender de forma carinhosa a cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas que estão nesse plenário, nossos representantes, que, de fato, necessitamos conversar sobre alguns números e ouvir há pouco as discussões de plenário que se falava sobre segurança viária, sobre manutenção de estradas e rodovias. E eu gostaria de trazer uma reflexão a todos que nos acompanham também nas nossas mídias, que são a importância dessa Casa Legislativa pela quantidade de pessoas que acompanham nas mídias também televisivas. Nós estamos vivenciando a Semana Nacional do Trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro de 1997 inovou e trouxe vários componentes novos para o conceito do trânsito. E, curiosamente, parte dos conceitos do Código de Trânsito foram absorvidos e outros não. Digo isso porque, até hoje, não temos uma disciplina nos nossos currículos escolares que, de fato, tratem a questão da segurança no trânsito, no conceito. O lema desse ano, senhor presidente, é No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O reflexo que faço e pretendo fazer a degramação no conceito de que Santa Catarina hoje possui 7,3 milhões mil pessoas residindo. E nós temos 5,5 milhões de veículos cadastrados em Santa Catarina. Nós somos o sexto Estado no Brasil no número de veículos e somos o décimo mais populoso. Nos últimos 15 anos, nós temos um aumento de 100 mil veículos por ano a mais circulando em Santa Catarina. Não há substituição, é acréscimo. no Brasil, per capto, são 455 veículos para cada conjunto de mil pessoas. Em Santa Catarina, nós temos um número de 690 veículos para cada mil pessoas. Mas, a partir de agora, os números que vêm não são bons para nós, não nos orgulham em nada. Não há nada que possamos nos orgulhar de sermos em números plenos o quarto Estado no Brasil em que há mais mortes no trânsito. Nossa malha viária não é maior do que o Rio Grande do Sul, do que Minas Gerais, do que São Paulo, do que o Paraná, nós conseguimos ter mais acidentes fatais em Santa Catarina. Nós temos períodos que chamam a atenção pela fatalidade dos acidentes e os acidentes com morte acontecem na sua grande maioria das 18 às 24 horas. Momento em que estamos retornando para as nossas residências, que estamos deslocando para os nossos locais de estudo e que há sempre esse conceito da distração, da não atenção, da não percepção e que acaba causando esse risco. O pior evento de trânsito que acontece em Santa Catarina são as colisões frontais. São nas colisões frontais que mais morrem catarinenses nas nossas rodovias. O Inmetro poderia trazer a evolução de massa, aceleração e desaceleração. Os nossos acidentes que mais matam são caminhões frontalmente com veículos. E o que acontece para que um caminhão bata de frente com o veículo excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e o uso de álcool na direção. Percebam, senhores e senhoras, de que todos esses acidentes são evitáveis. Esses acidentes não precisariam acontecer se houvesse o compromisso de cada um dos condutores de veículos, se cada um dos motoristas que fazem parte do trânsito viário tomasse essas responsabilidades para si. Nosso Estado, nós temos mais de 4 mil quilômetros de rodovias que cruzam o nosso Estado, só que nós não temos condições de estarmos onipresentes com policiais em todas as rodovias, em todas as estruturas. A nossa Polícia Militar Rodoviária faz um trabalho importante de redução e de imprimimento de fiscalização para a redução das condições de acidente nas rodovias e os nossos batalhões de áreas trabalham fortemente em todas as cidades no trânsito urbano. No ano passado, somado com esse ano, nós tivemos 1.489 motoristas flagrados conduzindo e embriagados veículos em vias públicas. É importante que nós falemos isso aqui, aproveitando novamente a oportunidade e agradecendo ao presidente de ter nos propiciado de utilizar esse instrumento que atinge a socialidade através dessa mídia para chamarmos atenção da nossa comunidade, chamarmos atenção efetiva as pessoas que utilizam dos espaços públicos para fazer o trânsito do ir e vir das pessoas. O trânsito é formado pelo conjunto de ciclistas, pedestres, motoristas, todos têm que ter responsabilidades. É importante que o motorista respeite o pedestre, mas é importante que o pedestre conheça as regras de circulação e use efetivamente as faixas no tempo certo. Todo esse conjunto é necessário falar. falando sobre os números que, repito, entendo como sendo vergonhosos a Santa Catarina, nós tivemos nos últimos 30 meses 16.945 acidentes com lesões corporais. Nós tivemos outros 39.859 acidentes sem lesão corporal. Nós estamos falando em 30 meses. E, infelizmente, a soma de mortes no trânsito em Santa Catarina, nos últimos 30 meses, somam 591 cidadãos catarinenses que perderam vida no nosso Estado. todos os impactos que são gerados nessas famílias, o dano econômico causado ao Estado pela perda dessas pessoas que produzem, que geram riquezas, que geram renda. todo esse conjunto que me faz estar aqui, de ter pedido esse momento de estar aqui, é para, de fato, impactar aos senhores e senhoras, mas conclamar a todos nós, agentes públicos, atores públicos, que nós possamos, de fato, de fato, trazermos essa reflexão de que nós podemos, cada um na esfera das suas atuações, cada um nos seus conceitos, melhorar a segurança viária. É fruto de lei desta Casa, de um projeto de lei que foi aprovado aqui, impedindo o Estado que contratasse fiscalização de velocidade nas rodovias. Pergunto a essa Casa, não fiscalizar velocidade em rodovias auxilia na redução de mortes? Não seria o contrário? Não seria necessário que nós tivéssemos uma legislação mais adequada que obrigasse que a fiscalização fosse visível com alerta forte para que as pessoas tivessem consciência de que precisam passar nas rodovias com segurança? respeitando a velocidade? É importante nessa Casa falarmos sobre novas rodovias, novos acessos, mas a preocupação que temos é que esses acessos sejam feitos dentro das regras de segurança viária, que os instrumentos públicos ali colocados possam, de fato, trazer melhoria à qualidade de vida e proteção da vida da sociedade. Senhor presidente, sem querer abusar de forma alguma do seu tempo, do tempo fornecido à Polícia Militar, aproveitar esse momento para agradecê-lo pela cooperação, pelos processos, agradecer aos senhores e senhoras deputados pelo apoio que tem dado à nossa corporação através das suas emendas para que nós possamos equipar melhor o nosso efetivo e possamos melhorar a forma de prestação de serviços à nossa sociedade. Meu muito obrigado. A palavra o deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente. Saudando aqui o nosso comandante de Onei, coronel de Onei. E o senhor coloca algo relevante na questão da condução, ou seja, do usuário. Nós sabemos que a grande maioria dos acidentes é por imprudência humana. É de verdade essa ultrapassagem indevida, é a aproximação do outro veículo também não respeitando a distância, não uso do cinto de segurança, uso de celular e etc. E, de fato, aqui foi construída uma lei que depois foi judicializada. Na verdade, não sei como é que se encontra a situação dessa legislação. Mas o que eu quero colocar para o senhor, nós que estamos praticamente, se não todo dia, mas todas as semanas nas rodovias catarinenses, que nós temos rodovias com pontos muito críticos e que o único instrumento para coibir o excesso de velocidade e outras manobras indevidas é uma... Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Uma barreira eletrônica com visualização. Eu penso que quando ela é construída com visualização, vai pagar a multa quem quer, porque o objetivo do Estado e tanto da polícia, eu quero crer que o objetivo não é cobrar a multa, mas sim evitar os acidentes, sejam com danos materiais ou com prejuízos humanos, acidentes que podem levar o Estado a ter muito prejuízo por conta de hospitais, enfim. E outro problema que nós temos também é a condução de motos. Tem aquele que sabe dirigir, infelizmente tem aquele que não sabe dirigir. Então, só queria fazer essa manifestação e também agradecer o trabalho que a polícia tem feito em prol dos catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Dedo Coronel. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimentar o coronel, seja sempre bem-vindo a esta casa. Em Lages, neste domingo, nós fizemos um ato, fui convidado pelo policial militar Della Justina, um jovem que foi fazer um pedal, então, andar de bike, de bicicleta, na BR-116, e, infelizmente, não voltou, porque foi atropelado pelo motorista bêbado que se evadiu do local e estava em alta velocidade. E o relato de um ato é altamente triste do que aconteceu quando não pôde mais retornar para casa. Então, é importante ter uma ação efetiva. E, presidente, 30 segundos só para concluir minha linha de raciocínio. Um minuto. Obrigado. E foi sugerido que, por exemplo, nos pedágios, tivesse a possibilidade de auferir, claro, que tem que ter o poder de polícia, mas quando quem está no pedágio perceber que a pessoa está alcoolizada, entrar em contato diretamente com a polícia, porque muitas vidas estão sendo ceifadas pelo álcool, que é uma droga lícita, que é comum as pessoas beberem e depois pegarem um volante de um carro que transforma-se em uma arma. Outro ponto importante, coronel, o que me chama muita atenção é que, em longas retas, longas retas, a polícia rodoviária militar está fazendo um radar móvel e será que é o local adequado ali ou onde tem acidente? Eu não consigo compreender porque a maioria da rodovia estadual é 80 quilômetros. Se você tiver a 110, você já vai pagar uma multa de quase 800 reais. Então, é também interessante ver onde a gente pode focar, onde dá. A palavra ao deputado Vonney Weber. primeiramente, quero parabenizar o coronel Dionney, ele que vem lá da Grande Laurentino, assim quando a gente se fala e assim dizemos, enfim, pelo trabalho que vem exercendo diante da nossa polícia militar, enfim, parabenizar toda a equipe, a polícia de forma geral e dizer que eu acho que sempre trabalhar muito é a conscientização das pessoas. quando viajava lá nos anos 90, dirigindo meu caminhão, eu observei uma única placa e ela que mais me chamava a atenção. E vou dizer o local, na BR-101, ali na reta, nas proximidades do município de Imbituba. A placa dizia assim, um acidente pode transformar toda a sua vida. O motorista que tem família e que ama essa família, que ela está lá te esperando. Você enxergando uma placa dessa, o pé alivia e a responsabilidade aumenta. Então, nós temos que trabalhar muito a conscientização. Tudo mais aí, parabenizar por todo o trabalho, para o seu esclarecimento no dia de hoje aqui e que tão logo, através de um trabalho forte e responsável, nós tenhamos sempre dias melhores. Então, parabéns a toda a nossa polícia. Se me permite, senhor presidente. Sim, deputada Paulinha. Muito brevemente, parabenizar ao coronel Dionei pelo trabalho que vem empreendendo à frente da polícia militar e enaltecer esse momento, porque ele toma um tempo preciosíssimo da gestão do Estado de Segurança Pública para promover a conscientização na semana de trânsito de ação tão relevante. Meus parabéns à vossa excelência e a toda a corporação. E eu quero também, pela ordem, brevemente aproveitar o momento para saudar as presenças do prefeito de Bombinhas, que nos acompanha na sessão e o seu vice-prefeito, ao prefeito Jean, vice-prefeito de Merim Doce, que assumiu a prefeitura no afastamento do prefeito de Merim Doce, do Bernardo, por uma enfermidade. Deus abençoe que ele retorne logo. E também estava conosco até agora o prefeito Clésio de São João de Itaperiú. Muito obrigada pelas presenças. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, cumprimentar o coronel Dionei e me somar aqui aos cumprimentos dos meus colegas deputados. É importante, acho que, a Semana Nacional do Trânsito para que a conscientização é a principal arma, além de todo o aparato de segurança, tanto no planejamento de rodovias quanto do trabalho de policiamento, mas a conscientização que dificuldade que nós, brasileiros, na nossa sociedade, nós, cidadãos, temos de nos conscientizar do uso adequado do trânsito que é fundamental na nossa vida, no dia a dia e que é tão caro, muitas vezes, às vítimas que dali saem. Portanto, quero lhe cumprimentar pela pertinência do tema que o senhor traz, enriquecendo essa tarde com dados estatísticos sobre a questão do trânsito no nosso Estado. Me somo também aos cumprimentos pelo trabalho da Polícia Militar aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, nos parabéns pela iniciativa. Senhor presidente, solicito a palavra. Sim, deputado. Enaltecer, então, o trabalho da Polícia Militar, a qual eu tive a honra de poder fazer parte dessa instituição. Ingressei na Polícia Militar em 1996, no curso de formação de soldados lá em Joinville. Então, a gente passou, comandante, por tudo, por todas as questões, várias atividades. Iniciei no Pelotão de Motos de Joinville em 1997, trabalhei na área de trânsito, depois fui comandante do Pelotão de Operações de Trânsito, tanto operações blitz, também com barreiras, buscando realmente drogas, foragidos, barreiras policiais. Parabenizar o senhor pelo trabalho que tem feito à frente do Comando-Geral. Sabemos que não é fácil, a questão do trânsito realmente é uma questão complicadíssima. O senhor citou ali muito bem os fatores que levam ao acidente de trânsito, mais de 90%. Podemos dizer que realmente é por imprudência. E aí entra também a questão da imprudência, quando não é a falha humana, é a falha mecânica por falta também de manutenção do veículo, que às vezes pode causar também um acidente. Uma questão também que temos que dizer, e a Polícia Militar faz a sua parte, é humanamente impossível evitar que os acidentes ocorram, mas também as nossas BRs, as rodovias de mão dupla, também favorecem que qualquer erro ali vai ter uma colisão frontal. Então, a 280, que eu costumava muito trabalhar na Operação Veranê em São Francisco do Sul, realmente é conhecida como a Rodovia da Morte. Então, também é importante, sim, essa atenção do Estado, a atenção da União, para que a gente consiga, no máximo, terminar com as rodovias de mão dupla, e ser tudo duplicado à mão única. O comandante Jonei, essa casa sempre recebe V. Exª de braços abertos, seja sempre bem-vindo, parabéns pela condução do comando da Polícia Militar em Santa Catarina, a gente tem acompanhado todas as atividades, a nossa Polícia Militar que é um grande exemplo nacional, tanto a civil também, mas a militar, pelo momento que V. Exª aqui a representa. Parabenizá-lo pela compra de equipamentos, a gente tem percebido que a nossa Polícia Militar de Santa Catarina está toda equipada, também armada, e, acima de tudo, com viaturas novas. Foram inúmeras viaturas, a gente sabe que já estão sendo adquiridas mais uma frota de viaturas, para dar condições aos nossos policiais militares de exercerem a sua atividade com excelência. Porém, quando o tema aqui na casa se trata de fiscalização eletrônica e de velocidade, ele é muito polêmico, ele é muito polêmico, até mesmo pelos índices, porque se constata, e o deputado Márcio Machado falou há pouco da questão da embriaguez, como a V. Exª também falou há pouquinho, nós temos o coronel Ricardo lá, que é especialista em trânsito também, conhece tudo, já tem algumas obras publicadas, e até um projeto de minha autoria aqui, antes mesmo de ele trabalhar aqui na casa, ele acabou fulminando o meu projeto através de uma diligência que a casa fez naquele momento, mas a gente sabia que tinha o vício de constitucionalidade, mas o objetivo maior naquele momento era despertar as pessoas para discutir o tema, principalmente porque eu entendo que essa competência é uma competência de legislação municipal, mas a fiscalização eletrônica, como a gente estava falando, justamente esses acidentes, o maior índice, a gente percebe que é pela embriaguez no volante, e a fiscalização eletrônica dificilmente pega o embriagado, ele vai pegar numa blitz, agora, aquele pai de família que está andando às vezes com um pouquinho depressa ali na estrada, às vezes se descuida um pouco no acelerador, tem veículo aí que está batendo na casa dos 260 km por hora, fazem veículo para quase chegar a 300 km por hora, é claro que o cidadão não descuida, às vezes vai passar em uma velocidade de 10, 15%, além desse limite e este vai pagar a multa, então, quem sabe a intensificação das blitz seria o remédio, para o momento, quem sabe se reduzir um pouco, mas, enfim, como disse, o tema é muito polêmico, não quero polemizar mais ainda aqui, só um despertar para essa tese, porque desde que eu estou aqui desde 2011, muito se falou sobre isso aqui na casa, sobre o sistema eletrônico de controle de velocidade, mas sinta-se à vontade para as considerações finais e, como disse, há pouco, seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, farei as considerações finais numa prestação de contas aos senhores deputados que nos auxiliam com as emendas parlamentares. Nós estamos vivenciando uma crise de fornecimento de componentes eletrônicos de veículos. Nós já tivemos três pregões eletrônicos que ficaram vazios em função da inexistência de montadoras que queiram vender veículos à Polícia Militar. Nessa casa, ouviu-se comentários de que isso é porque não se fazia a gestão adequada dos valores. É verdade que os carros, os veículos, aumentaram em torno de 60% do seu preço. Para que eu possa fazer frente às emendas que os senhores me deram, eu tive que colocar seis milhões do orçamento da Polícia Militar para completar os valores, suportar o aumento do preço dos veículos para poder fazer a aquisição. Nós teremos, infelizmente, a entrega dos veículos que são oriundos das emendas parlamentares no mês de março do ano que vem. Não conseguiremos entregar neste ano, mas o compromisso da Polícia Militar é de fazermos o mesmo evento, presidente, que fizemos nessa casa para dar a cada um dos deputados a possibilidade de mostrar à sociedade catarinense que são eles que estão nos ajudando. Então, aproveito este momento para fazer essa prestação de contas e, de fato, dizer que nós continuaremos trabalhando para melhorar as condições de trabalho do nosso efetivo, melhorar os equipamentos, armamentos. Mudamos o fardamento para melhorar a ergonomia do processo e tenho a plena certeza de que o nosso policial, estando reconhecido, bem equipado, armado, equipado e remunerado, eles atenderão melhor a nossa sociedade e é isso que nós continuaremos trabalhando para conseguir. Muito obrigado aos senhores pela atenção dispendida. Obrigado, comandante. Reaberta a sessão, passamos às explicações pessoais. Antes, registro com muita alegria a presença aqui no Parlamento dos vereadores do município de Dionísio Serqueira, vereador Joelson, vereador Nando e também o vereador Poleto. Sejam todos bem-vindos. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus queridos colegas, eu tenho muitos assuntos para hoje, então eu vou procurar ser breve em cada um deles. o primeiro enalteceu o trabalho da Adotesque também pela passagem da Semana Nacional do Trânsito. Eles têm feito uma campanha de conscientização muito interessante e merece o nosso aplauso, a nossa homenagem. Quero também dizer às vossas excelências que eu estou, no dia de hoje, especialmente feliz porque a CCJ em Brasília aprovou a recondução da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo ao seu caminho natural, com a construção, a partir de agora, por meio da recategorização de uma nova discussão de preservação. Foi autorizada pela CCJ em Brasília a recategorização para o Parque Nacional da Reserva Marinha Biológica do Arvoredo, uma luta de mais de 20 anos consagrada hoje com o apoio inenarrável do deputado Darcy, que merece a nossa homenagem, assim como os autores da proposição na época, o deputado Peninha, o senador Espiridião Amin, mas, neste momento histórico do processo, a participação do deputado Darcy de Matos foi decisiva. A ele, eu entrego a nossa gratidão por essa grande vitória que vai trazer muitos frutos para a nossa região. Eu também quero, senhor presidente, brevemente, fazer um apelo para que o governo possa, por meio da Secretaria de Infraestrutura, averiguar a possibilidade de buscar um meio de informatização do sistema de passe livre para o usuário do ferry boat da travessia Navegantes Itajaí, que tem promovido filas implacáveis. É relevante que o Estado doutrine a empresa que presta esse serviço a ter condições de atendimento dignas aos cidadãos que ali se inscrevem. Quero, senhor presidente, trazer um tema que é... Eu já venho falando sobre ele aqui em alguns momentos, nós estamos, senhor presidente, na iminência, no 7 de outubro chegando, de ter o leilão, a 17ª rodada de leilões para a concessão de áreas de exploração de petróleo e gás nas nossas bacias. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes, nós já fizemos audiência pública, por que que eu repito e chamo a atenção de vossas excelências. Recentemente, SINDIPE, SINTRA Pesca, SINDI Pesca, Federação de Pesca, os organismos da pesca industrial, artesanal, profissional e de trabalhadores deste Estado se aprofundaram nesses estudos. E sabe o que que a gente apurou, senhor presidente? Eu preciso aqui dividir com vossas excelências. nós estamos, de fato, correndo o risco de perder toda a economia pesqueira. Mais de 300 mil pescadores vão perder a sua atividade, porque, a despeito de nós termos ou não um vazamento, eu volto a dizer, a atividade exploratória do petróleo, ela traz danos irreversíveis. Nós temos hoje 82 oriadores de cidades litorâneas que já assumiram o desafio junto com a Agência Nacional de lutar pelo pedido de interrupção do leilão até que estudos sejam feitos. Nós temos, senhor presidente, mais de um milhão e meio de assinaturas decatarinenses, não são pessoas de outros estados, que estão dizendo que querem a interrupção desse leilão, pelo menos até que os estudos sejam feitos, os estudos competentes. E eu quero dizer para vossas excelências que naquilo que foi aportado pelos técnicos do setor pesqueiro, num ano, num ano, a gente poderia ter gerado a economia de 3,5 bi de arrecadação de arrecadação efetiva. Em 20 anos, em 20 anos, caso nós tenhamos aqui a indústria do petróleo, nós teríamos 32 bi de economia gerada. Em 20 anos, a economia da pesca tem a previsão de gerar 70 bi, ou seja, nós vamos liquidar com uma economia de 70 bilhões para trazer para Santa Catarina uma economia de 32 bilhões. E aí, não estão contabilizados os impactos negativos que o turismo sofrerá, que a construção civil sofrerá. Este não é um ponto ideológico, senhor presidente. Não é sobre defender mais ou menos o meio ambiente apenas, é de apontar que Santa Catarina não pode permitir que esse mau passo seja dado no mundo todo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todas as nações que têm exploração de petróleo, nenhuma delas aconcede sem estudos técnicos prévios antes. Por que que Santa Catarina será submetida a isso? E eu estou trazendo esse debate porque nós estamos nos afunilando no tempo. O parlamento precisa de outras vozes. O deputado Padre Pedro tem colaborado com essa situação, mas outros deputados têm que se envolver porque o prejuízo não será apenas dos municípios litorâneos, mas de toda a economia catarinense, senhor presidente. Eu quero dizer para vossas excelências que eu não sou contra a exploração de petróleo. Eu sou contra nas condições que ela se apresenta para Santa Catarina da forma que está. e eu faço mais uma vez, eu rogo ao parlamento catarinense que possa se mobilizar ao menos para conhecer esses números e esses estudos que têm sido apresentados. Quero também, senhor presidente, enaltecer naturalmente o belíssimo trabalho que o Thiago Vieira vem empreendendo à frente da Secretaria de Infraestrutura e também deixar aqui um novo pedido. Hoje eu recebi vídeos da comunidade do Planalto Norte em relação a 477, que é uma das nossas ardidas rodovias em termos de mobilidade. Imediatamente eu procurei pelo Thiago que mais uma vez reiterou que o processo de contratação de obra de listação deve se exaurir agora para novembro. Mas eu quero aqui dizer para a população do Planalto Norte que mais uma vez nós fizemos um apelo para que haja uma interseção do Estado nos tapa-buracos que já não tem sido mais satisfatórios, nós sabemos disso. O que eu folgo em saber é que novembro está breve e se Deus nosso senhor permitir nós vamos ter essa obra licitada e iniciados os seus serviços não de reparos temporários, mas de revisão de reordenamento da rodovia da forma como ele está posta. Quero aqui também, senhor presidente, no tempo que me folga, deixar a minha manifestação mais uma vez de homenagem agora aos contadores, porque esta é a profissão, uma das profissões mais antigas da estruturação da sociedade brasileira. O meu pai, Vossa Excelência contador, deputado Bruno, minha homenagem, a Vossa Excelência em nome de todos os contadores, meu pai foi guarda-livros, a primeira profissão antes ainda dos contadores. E a gente tem construído uma aproximação com a categoria que indubitavelmente viabiliza também muito daquilo que se arrecada no Estado pela forma como ela pontua a sua ação. Nós teríamos este ano, Vossa Excelência sabe, o privilégio de receber o Congresso Nacional dos Contadores, um evento fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer a estruturação, mas a Covid nos tirou esse tempo. Eu espero que Santa Catarina continue ainda habilitada e que nós possamos receber esse grande evento nacional aqui. Mas a minha homenagem, a minha gratidão a todos os contadores e contadoras do Estado de Santa Catarina nesta data. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Próximo, deputado Bruno Souza. O excelente será dez minutos, deputado. presidente, todos sabem, na verdade, nos bastidores, e essa fala é para quem assiste a TV LESC hoje. Mas nos bastidores, nas conversas, nos cafezinhos, no fundo, todos sabem o que tem que fazer para que o Brasil decole. Todo mundo sabe. O problema é que o dia a dia, envolvendo a política em todas as instâncias, é dominado por prioridades particulares ao invés de prioridades gerais. Nós gastamos muito tempo discutindo o que é emergente e pouco tempo discutindo aquilo que é estrutural. Nós discutimos urgente, esquecemos de discutir aquilo que pode mudar o Brasil ou não damos muita atenção a essas pautas. O fato é que nós somos muito ruins em escolher prioridades. E isso, claro, emana para toda a sociedade. A sociedade brasileira também, por conta de como a política acontece, muitas vezes discute fatos que não são importantes. Nós discutimos aquilo que talvez não seja importante, mas não está no começo da fila. Não é aquilo que é prioritário. E nós deveríamos, se quisermos sermos um país decente, um país que vai mudar, que vai conseguir oferecer oportunidade para os 40 milhões de brasileiros que vivem com R$ 89,00 por mês ou para metade dos brasileiros que vivem com R$ 438,00 por mês. Se nós quiséssemos oferecer realmente um futuro e oportunidade para esses brasileiros, nós deveríamos discutir aquilo que é prioridade, as reformas, as pautas que podem mudar o nosso futuro, as pautas que podem fazer o Brasil sair da lanterninha do crescimento econômico, lugar que ele está há 40 anos. Todo tipo de governo já passou e nenhum nos tirou da lanterninha. O mundo cresce mais do que nós. Nós já estivemos entre as 50 maiores rendas per capita do mundo. Hoje, nos caminhamos cada vez mais rápido para a centésima posição. estamos indo muito mal porque nós não discutimos prioridades, não sabemos escolher aquilo que de fato importa. Mas, entretanto, quando ainda existem algumas, algumas iniciativas que buscam fazer algum tipo de reforma, por mais que elas sejam tímidas e muito aquém do necessário, muitas vezes ainda o processo político as destrói. eu trago aqui um tema para falar com vocês que é a PEC 32, a reforma administrativa. Muita gente tem medo de falar sobre esse tema no meio político, mas é necessário. Nós precisamos falar da reforma administrativa do nosso Estado na modernização de uma das instituições mais presentes na vida do brasileiro, que é justamente o Estado brasileiro. os seus braços, o poder público, o que ele faz, o que ele abrange, como faz e como gere a si mesmo. Entretanto, muitas vezes se afasta desse tema, ninguém quer conversar disso. E é importantíssimo, porque sim, nós temos excelentes servidores públicos, homens e mulheres honrados que buscam fazer o melhor possível. Entretanto, nós não podemos nos basear apenas na sorte de termos sempre bons servidores, bons homens públicos. Não, nós precisamos ter um sistema que gere os incentivos para que os bons servidores não dependam do acaso. O sistema tem que garantir um bom resultado, o sistema tem que ser bom, tem que gerar os incentivos necessários para atender a população no fim, para que nós tenhamos no fim um serviço eficiente. Por isso que nós temos que falar sobre a modernização do sistema. E uma PEC foi enviada nesse sentido em 2020, uma PEC de fato muito tímida, muito aquém do necessário, que, enfim, mostrou uma certa vontade de não avançar e não resolver o problema como deveria resolver. Entretanto, era alguma coisa. Entretanto, a PEC caiu na relatoria deste deputado, deputado Arthur Maia, que é do DEM, da Bahia. deputado Arthur Maia, o relator da PEC, e ele fez o que, infelizmente, algumas vezes acontece quando um projeto de reforma, ele cai numa casa parlamentar. Infelizmente, o deputado Arthur, ele esqueceu de pensar nas prioridades, naquilo que eu falei que pode mudar o Brasil. Esqueceu dos efeitos que uma reforma desse tipo pode causar para o futuro do Brasil, cedeu ao corporativismo. E o deputado, ele entregou um relatório escandaloso, um parecer escandaloso, pois a reforma que deveria modernizar o nosso Estado, acabar com distorções, acabar com reservas de mercados e alguns privilégios, sim, que existem, ao invés de fazer isso, o deputado Arthur Maia cedeu ao corporativismo, às particularidades, aos pequenos cafés, ao café pequeno, os pequenos interesses, cedeu às corporações e entregou um relatório péssimo, uma contrarreforma, não é mais uma reforma administrativa, é uma contrarreforma. Prova disso é que os sindicatos que estavam fazendo muito barulho contra a PEC 32 simplesmente pararam de fazer barulho, eles silenciaram, porque agora eles querem a aprovação da PEC 32 e se os sindicatos estão favoráveis à aprovação de uma reforma administrativa, isso é um bom motivo para acendermos o nosso alerta, o sinal amarelo, entender o que está acontecendo. É claro, o deputado entregou uma reforma feita, moldada, para agradar essas corporações, esses grupos organizados. Por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de qualquer emenda que inclua membros da justiça, ele colocou isso no relatório. agora, qualquer emenda que vise colocar o judiciário na reforma administrativa, segundo o relatório do deputado, será inconstitucional. Não pode incluir o judiciário, um poder que precisa ser revisto, sim. Tem muita coisa que precisa ser revista lá, mas agora, segundo o relatório do deputado, é inconstitucional. também o deputado, ele colocou brechas no seu relatório para burlar a lei dos supersalários, que acabou de ser aprovada e agora ele já coloca no meio da reforma brechas para que a lei dos supersalários seja ignorada. Ele também constitucionaliza, ele quer constitucionalizar as leis de avaliação de desempenho, o que é um absurdo, porque essas avaliações de desempenho, obviamente, elas têm que acontecer, mas elas têm que ser reguladas por lei ordinária e não por não serem constitucionalizadas, o que, obviamente, vai engessar qualquer avaliação de desempenho, porque para mudar a Constituição é um processo muito mais complexo do que mudar uma lei ordinária. Se uma avaliação de desempenho não funcionar, for ineficiente, então, agora, nós teremos que mudar a Constituição. É uma loucura. Desligamento por desempenhos insuficientes serão julgados pelas próprias corporações, ou seja, quem não tiver um desempenho adequado será julgado pelas suas corporações, pelos seus pares. Ou seja, nunca, é muito raro acontecer um desligamento por mau desempenho. No Brasil, isso é raríssimo. Eu não sei se algum servidor da casa conhece um exemplo, mas provavelmente não conhecem ninguém. Agora, vai ficar mais difícil ainda, porque vão ser julgados pelos próprios pares. Como é que os pares vão poder fazer esse julgamento de quem trabalha com eles? Muito difícil. O deputado vai criar agora no seu relatório, criou no seu relatório, Foro Especial para Delegados. O Brasil, que deveria caminhar no sentido de acabar com o Foro Especial para político, para chefe de poder, para tudo, caminha na direção contrária, segundo o parecer do deputado. Cria mais um foro especial agora para delegados. O deputado, Arthur Maia, também quer eliminar os avanços da reforma da Previdência. Isso mesmo. Por exemplo, o que nós fizemos agora, há pouco, vai ser revertido, porque o deputado viu nisso uma grande oportunidade de agradar categorias. Ele está restituindo, no seu parecer, a paridade e a integralidade, que são distorções que não existem no resto do mundo. O Brasil criou, o Brasil conseguiu vencer, virar essa página e agora o deputado quer resgatar. Claro, deve estar com uma eleição muito garantida fazendo esse tipo de agrado. E também, o deputado tirou um dos poucos gatilhos de redução de despesa pública quando, em casos de calamidade, de crise, que era a redução de jornada nesses momentos de pior momento do Estado, onde o Estado precisa reduzir o seu serviço para conseguir fazer frente aos seus desafios fiscais, o deputado também tirou isso. Ou seja, transformou completamente numa antirreforma, a contrarreforma. Agora, eu, que sou um reformista, que defendo a modernização das instituições, sou obrigado a vir aqui e defender a retirada de pauta de uma reforma. O Brasil é esse país que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É incrível como nós insistimos em remar para trás. Quando temos uma pequena oportunidade de avançar um pouquinho, de mudar o nosso futuro tão previsível, de sair daquela pobreza corrigível e chegar na riqueza alcançável, nós desperdiçamos uma oportunidade. Pelo visto, pelo andar da carruagem, nós iremos ainda passar muito tempo, infelizmente, na lanterninha. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Não havendo novos deputados inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado.